Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro com mais uma entrevista para a Casa dos Quadrinhos, parceria Casa dos Quadrinhos e Nitro Blog. E estamos aqui hoje com Márcio Fiorito. E aí, doido demais? E aí, doido demais. Massa. Cara, hoje nós vamos conversar sobre o Márcio Fiorito, vamos saber tudo da vida dele. A conta com... não, a coisa é isso não. Eu sou Peixes. Esse é Peixes. Ascendente Libra. Ascendente Libra. Gosto de longas caminhadas pela praia. Isso. Deveu cavalos. Livro favorito, Pequeno Príncipe, lógico. Lógico, e eu desejo a paz mundial. Então nós vamos conversar pra caramba aqui com o Márcio Fiorito, que trabalha... Tem quantos anos você trabalha com esse trem de quadrinhos? Tenho uns 19 já. 19 anos? Quase... minha carreira já pode beber. 20 anos, duas décadas, vamos falar assim, duas décadas. Minha carreira já pode beber, já pode acessar sites... Já está quase... já está na aposentadoria. Não, essa não vai aposentar, vai. Quase 95 anos vai aposentar. Então, joia, beleza. Duas décadas de... Duas décadas de ralação, de sofrimento ali em cima. Sofrimento, lágrimas, suor. Muito sangue, muito nanquim, muito lápis, né? Os dedos carcumidos. Olha meu calo, olha meu calo. O calo, exatamente. Os pulmões já pretos de tanta... De tanto grafite, de respirar grafite... Deveu a pele toda... Toda supurando de aquela luz branca da mesa de luz. Da mesa de luz, exatamente, né? Você tem filha, né? Tenho uma filha de 8 anos. A sua filha é assim, cadê o papai? Ele está desenhando... Você não sabe. Teve um trabalho que eu fiz, que eu fiquei quase um ano. Nossa. Cara aí, tipo assim, metendo as caras naquilo ali. Era pra ser uma coisa muito... Assim, tinha que ser muito trabalho em pouco tempo. E aí, eu lembro que quando eu terminei, minha filha virou pra mim e falou assim... Papai, você recuperou sua vida. Antes, depois de falar... Quem é você? Exatamente, entendeu? Você era meu pai? É que eu sei, né? Muito bom. Então, você trabalha 16 anos, né? Não, 19 agora. 19, né? 20 anos. E atualmente, você está trabalhando com o quê, Fiori? Atualmente. Eu anunciei hoje, na verdade, nas redes sociais, porque acabou saindo já um nomezinho na internet lá. Eu estou fazendo um trabalho atualmente pra IDW, mas com os Vingadores da Marvel. Entendeu? Pra IDW? É, pois é. Eles têm uma linha que se chama Marvel Action, e que eles chamam de All Ages Book. O livro pra todas as idades. Eu até li a história, eu achei que era uma coisa mais infantil quando eu peguei o projeto antes. Mas as histórias não são infantis, não. O que elas têm... Infanto-juvenil, assim. É um infanto-juvenil que eles não têm a carga da cronologia do gibi normal. Entendi. Então, às vezes, assim, o menino saiu do cinema, tá empolgadão, assisti lá o Timar, tá, eu quero... É o gibi ótimo pra você... Na faixa de 10, 11, 12, 13 anos. Pra começar, pra entrar no universo. É, não, e tipo assim... Mais simplificado, assim. Os visuais são os visuais de cinema. Ah, entendi. Então, tipo assim, aquele look dos uniformes é o do cinema, não é o do quadrinho. Então, é menos lycra, menos spandex e mais... Mais, tipo, armadura mesmo. Armadura e coisa, entendeu? Então, tipo, a armadura do Homem de Ferro no cinema, o Capitão América com aqueles enchimentos todos, aquelas roupas militares, assim, um monte de bolso, sabe? E com a bundinha. Pois é. Eu desenhei, eu desenhei. Não é que eu tenho uma cena que ele tá enfrentando um bicho, assim, aí eu mandei pros amigos, tirei só um print, assim. Aí mandei pra galera, isso aqui, a América é essa. É, América é essa. Mas o... Então, tipo assim, eles fazem isso e é uma linha pra, assim, pra quem tá querendo, ah, eu quero começar a ler, eu quero voltar a ler e, tipo assim, ah, mas puta, eu não leio há 10 anos, então nunca li quadrinhos, super-herói e eu quero começar a ler pra não ter que descobrir que o Capitão América morreu, voltou, morreu, voltou, virou nazista, morreu, voltou... Você pode ir... Aquela carga enorme, né? Pois é. E essa linha Marvel Action, eles têm já Homem-Aranha, Pantera Negra, Capitã Marvel e Vingadores. Então, eu peguei a edição 7 do Vingadores. Legal. E eu peguei a 8, já tô fazendo a 8 também, já vamos ver se fica mais tempo. E essa história, essa história do Vingadores segue um pouco o filme ou é separada? Ela é independente, mas você sente que tem a vibe do filme, assim, a Torre dos Vingadores. Mas, assim, não dá pra você acompanhar o que acontece no cinema porque, por exemplo, a Torre não existe mais, a Torre dos Vingadores já foi pro saco tem tempo. Mas é a formação do cinema, a Vida Negra... É, na verdade, atualmente, a revista que eu tô fazendo tem Pantera, Thor, Capitão, Homem-de-Ferro, Capitã Marvel, Viúva Negra... A Capitã Marvel tá nos Vingadores? Tá nos Vingadores desse quadrinho, entendeu? Tô vendo se lembra de mais alguém. Não, a princípio só, mas volta e meia aparece Hulk, Gavião Arqueiro, entendeu? Sabe? É que nessa história que eu tô específico, que eu tô fazendo, só tem esses... Quando você fez aquele print maravilhoso e aí o nosso editor de vídeo sensacional vai botar aqui pra vocês verem o print maravilhoso da Capitã Marvel, você já tava pensando nisso ou você fez o print e aí os caras lá do Olimpo falaram assim, olha, vejam, ele sabe desenhar a Capitã Marvel. Eu acho que eles nem viram. Eu tinha feito um print... Ficou fenomenal, Gavião Arqueiro. O pessoal gostou mesmo, cara. Muito bom. Muito bom, vai aparecer aqui novamente, ó. Vários prints assim. Yes. Mas assim, eu tinha feito um print primeiro do Doutor Estranho, que inclusive quem coloriu é o Júlio Ferreira, que não é colorista, é arte finalista, entendeu? O Júlio Ferreira é o prince dos quadrinhos. Ele sabe fazer tudo. Ele faz tudo. Tudo. Ele até limpa o estúdio. O meu você precisa ver, ninguém olha. Tá um lixo interessante. Ele é super organizado, assim, não? Você quer ver como é que é pós-apocalíptico, é o meu estúdio na atualidade, entendeu? Mas o Júlio é outro que tomara que eu consiga entrevistar algum dia aqui, porque ele é impressionante. Não, ele fez as cores. Ele faz tudo. E tipo assim, o print ficou impressionante, como o Doutor Estranho. Nossa, mãe. E eu fiz já tem uns três anos já, e ele continua vendendo, e se eu não levar as pessoas... Mas cadê o print do Doutor Estranho? Cadê o print? Eu vi um print do Doutor Estranho na internet, cadê? E como é só o busto do Doutor Estranho, eu falei, bom, vou fazer outros aqui, entendeu? Aí além do Doutor Estranho, eu tinha feito a Capitão Marvel, porque eu ia pra Nova York Comic Con. Eu ia, não, fui pra Nova York Comic Con. Aí eu levei o da Capitão Marvel. Ano passado. Aí vendeu super bem. Aí eu desemburaquei, já fiz o Capitão América, já fiz o Soldado Invernal, fiz o Thor, fiz o Pantera. Mas foi bom treinamento pra... Você tá fazendo o IDW, né, IDW? É, na verdade eu já tá, nessa época eu já estava trabalhando pra Marvel mesmo. Porque eu comecei a trabalhar... Eu comecei a fazer na Marvel, meu primeiro trabalho pra eles era uma animação. Eles tem uma série que sai no YouTube que chama Videocomics. Que tem... E até hoje não saiu, a que eu fiz já tem uns 4 anos, 3 anos. Mas é demora, normal, porque tem um processo de dublagem, música, animação, tem toda uma coisa. E um cronograma de lançamento. Mas eles tem um negócio que chama Videocomic. Que na internet já tem um que é o Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Tem um que é separado só do Pantera Negra. E acho que tem mais um que saiu agora. Então eu comecei trabalhando pro canal do YouTube da Marvel. Fazendo essa animação. Que é uma animação no estilo... Você já viu o Sociedade da Virtude? Já. Que é uma animação que assim, não é muito animado os personagens. Mas tipo, fica a boca mexendo, mexe uma coisinha, entendeu? E aí eu fiz uma história, 3 episódios do Capitão América com a Viúva Negra. Esse foi o trabalho que minha filha falou que eu recuperei minha vida de volta. Eu passei um ano pra fazer. Nossa. 3 episódios. É tipo uma animação mesmo, né? Mas você tem que desenhar as cenas de transição. Não, todas as bocas, por exemplo, você tem que desenhar todos os fonemas. Nossa, mãe. Então cada personagem que fala numa determinada cena, ele tem que ter 6 bocas que é pros caras poderem fazer o lip sync, entendeu? E aí... Quantas horas diárias de trabalho? Todas. Todas, todas as horas diárias. Todas. Isso é legal pro pessoal tá vendo o que é a realidade de um profissional de quadrinhos, cara. Não é fácil. É um trabalho extremamente físico também, né? A verdade é o que eu falo que é muito diferente, o pessoal não tem muita noção, é que o pessoal pensa assim, ah, eu vou... eu trabalho aqui na minha firma 8 horas por dia, eu trabalho lá de carregador de papel. Essa firma é brasileira, né? Não sei. O cara trabalha... é, pois é. Mas digamos que ele trabalha as 8 horas, sabe? É, 8 horas por dia. Batendo carimbo lá e falar, ah, eu trabalho 8 horas, posso trabalhar 8 horas desenhando. Só que tem uma diferença. O seu valor no mercado de quadrinhos, ele é BNC. Ele é bunda na cadeira. Bunda na cadeira. Entendeu? Porque quando você tá trabalhando no escritório, tem uma hora que você levanta, aí quem fuma vai fumar um cigarro, vai tomar um café, ou vai curar, tem um lanchinho lá, festa da fulana, vai cantar parabéns, tem um bolinho. Então a pessoa sai, levanta, volta, não sei o que. Tem férias, tem décimo terceiro, tem essas coisas. Tem férias, tem décimo terceiro. E outra coisa, é o que eu falo sempre assim, você pode ficar lá, eu trabalhava normal antes de virar quadrinista, entendeu? Eu era uma pessoa normal. Mas você fica lá, page up, page down. Page up, page down. Não, oito horas seguidas. O problema do quadrinho é que você tem que produzir durante o oito horas, entendeu? Você produz oito horas. Então você fala, não, eu produzi três e fiquei olhando o YouTube mais cinco, você não trabalhou oito, você trabalhou três. Cinco você tava olhando o YouTube. Entendeu? Então não tem WhatsApp. Exatamente, com a escrita é a mesma coisa. Escrita, o meu profissional. É a mesma coisa. E então nesse caso é o seguinte, você tem uma forma de medir, tipo assim, você tem metas, tipo assim, por exemplo, quando a gente escreve, às vezes tem gente que bota meta de palavra ou meta de capítulo, vou ter que revisar ou revisar esse roteiro aqui e tal. Você tem uma meta de páginas, assim? O ideal pra trabalhar no mercado é você conseguir produzir uma página por dia, entendeu? Por exemplo, nesse trabalho da IDW são vinte páginas e normalmente eu tenho quatro semanas pra fazer, sacou? Só que aí a pessoa fala, ah, mas então não tem tempo sobrando, não, tem vinte semanas, né, cara, entendeu? Só que obviamente que fazer uma página por dia não é uma coisa simples, tá? E tem páginas e páginas. Tem páginas e páginas. Eu peguei uma página há pouco tempo que era uma porrada generalizada entre, sabe o Modoc, aquele que é um cabeção, é o Modoc e aqueles alienígenas, você lembra? Que é horrível que eles não usaram nos filmes, né? O Modoc? Não apareceu o Modoc, apareceu o ICI, o ICI apareceu. Eu ainda tenho fé que o Modoc vai aparecer, entendeu? Mas o, lembra aqueles alienígenas que eram tipo a versão do mal do Quarteto Fantástico? Sim, sim. Retor, vapor, aí o X, aí é tipo o Modoc e eles, a Madame Máscara. É, é a versão de discount, discount é dos pobres. É um discount com o Quarteto Fantástico, é o Modoc e os pobres. Aí tipo, são eles, o Modoc e eles, a Madame Máscara, trouxendo o soldado da Ima lá da... Como é que ficou? Ficou ICI no Brasil, né? Aí você rezou assim, ai meu, Jorge Pérez do céu, me ajude aqui, Felipe Gimenez. Na hora que você faz o sexto soldado da Ima, você já tá assim... Aí você olha assim, tem mais 400. Mais 400, exatamente, entendeu? Então tem páginas e páginas, mas assim, é o que eu falo também, tem uma outra coisa que as pessoas não contam, se não trabalhar com quadrinhos. Elas não levam em consideração a vida real, que eu chamo, entendeu? Você tem que ir ao banco pra resolver um negócio. Você tem que ir ao médico fazer uma consulta. O banheiro tá entupido. O banheiro tá entupido, ou você desentope, ou você chama alguém pra desentupir, mas da mesma forma... Mas você tem que parar pra chamar e tal. Isso não conta como uma hora de trabalho. Então, tipo assim, ah, eu fui ao banco hoje e fiquei, porra, fiquei três horas na fila do banco. Tá, isso não conta pra sua produção. Não adianta chorar, entendeu? Ah, você ficou doente, você tá gripado, não conseguiu trabalhar hoje. Porque o prazo é mestre, é o Dr. Doom. Você pode até conversar com o editor, mas tem que ser a exceção. Não dá pra todo mês o seu gato ficar doente, a sua avó passar mal, entendeu? Você não vai ter mais editor. Não, você acaba sendo quem mandou o mercado, entendeu? Então, o ideal é que você consiga produzir uma página por dia. Às vezes não dá, e às vezes você tá em The Zone lá, você produz mais de uma, entendeu? Mas também requer que você tenha uma noção muito clara, eu acho que isso é mais difícil. Uma noção muito clara do que é o seu trabalho. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que pra eu conseguir produzir nesse tempo, eu tive que dar uma cartunizada de leve no meu trabalho, entendeu? O seu trabalho é muito, é isso que eu ia perguntar também. O seu, o seu, eu curto demais. Eu tento desenhar assim, mas eu não consigo. Eu já tentei várias vezes mudar. O meu esquema é rachorado mesmo. Eu tentei várias vezes também. Eu tentei várias vezes, pois é. Mas, tipo assim, o seu é line art, aquele line art maravilhoso, lindo, assim, milimétrico assim e tal. Mas isso não é bom, cara. Não é bom. Eu falo que eu tenho toque do traço, entendeu? O transtorno obsessivo compulsivo do traço. Eu falo que eu fico penteando o traço, assim, eu faço... Não. É isso que eu ia perguntar. É mais rápido fazer o line art limpão, que nem você faça. Você praticamente não usa sombra, usa pouca sombra. É, eu faço um estilo linha clara. Linha clara e iluminação direta de cima, uma coisa assim. Ou o rachoradão de enli, assim. Eu acho que depende. Que joga sombra. Eu acho que depende. Depende do artista. É, por exemplo, uma vez eu conversei com o Jock, que é um artista, atualmente ele trabalha na DC. Ele já fez o Batman, sabe? Ele já fez o Constantini. E ele, cara, tem um trampo maravilhoso, mas o trampo dele é muito gutural, assim, é muito cru. É line art ou é... Não, é rabiscadão, rabiscadão, com muita sombra. Eu vi ele fazendo um Batman, assim, e ele pegou aí, fez o Batman, rapidaço. Aí ele pegou um pilô, tipo aquele pilô atômico. Sim. E aí pra fazer a capa do Batman, ele não fez a capa do Batman. Sim, sim. E ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. A arte. Entendeu? Então acho que isso talvez requeira uma confiança no seu traço, que, primeiro, eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho essa confiança no meu trabalho, que eu vou fazer um negócio rabiscado lá e vai ficar bom. Eu sou igual aquelas pessoas, já viu, que tem aquele memezinho que é desenhando em casa. Aí tem tipo a Mona Lisa. Aí desenhando em evento, aí tem uma batata, assim, sabe? Mal desenhada, sabe? Não, quer dizer que você, você, você desenvolveu, quer dizer, então você foi pro Line Art, porque eu lembro das suas primeiras artes. Eu sou fã antigo do Fiorito, conheci o Fiorito antes de que todo mundo que tá assistindo aí. Mostra que ele não manja bem, porque eu, cara, eu tenho o que ele escondeu nos desenhos de antigamente. Não, mas eu adoro, eu adoro, eu adoro ter old school, é old school, eu gosto de desenho old school. Mas quando você desenhava pra RPG, já era um traço, assim, mais pra limpo. O que chama traço limpo, eu não sei os termos que é, desses troços doces, não. Mas traço limpo é sem rachura, exatamente. E de iluminação chapada, assim e tal. Já era assim, mas era mais carregado. Tinha texturas, se botavam texturas e tudo isso. Até porque tinha mais a ver com o estilo do Jorge, RPG, aquela coisa assim, entendeu? Mas aí você foi limpando, 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 porque a minha, a sensação que a gente tem é que parece que é mais rápido. Porém, eu já vi outros artistas que fazem Line Art, né? Eu vi entrevista com, até com Moebius uma vez, e outros artistas que fazem Line Art, né? Seguindo a tradição do Tintin e tudo. Que é o contrário. Que eles acham que é o contrário. Porque quando você faz, quando você só tem uma linha, posso estar falando besteira. Não, não, tá certíssimo. Tá certinho? Essa linha tem que contar. Tem que contar. Então tem que ser, cara, a anatomia tem que ser... Todos os defeitos. Rodney, entendeu? Tem que ser Rodney. Abraço pra Rodney. Abraço pra Rodney. Mas ela tem que ser, é o que eu falo, você tem que fazer contar aquela linha. Porque... Ela tem que valer. Por exemplo, muitas vezes eu me pego desenhando e aí, tipo, eu tô endurecendo o traço, porque eu tô muito preocupado com a linha em si. Sim. Aí eu paro, eu trabalho hoje em dia digital. Aí eu paro, crie um layer novo, pego, faço rabiscadão, assim, a pose do personagem e falo, agora... Até você achar a linha, assim. Aí eu vou achando a linha direitinho. Então é aquela coisa, não dá pra disfarçar. Não dá pra você meter um monte de achubrão, chapa de preto, entendeu? Atacar uma sombra, assim, foda-se. Chapa de preto, entendeu? Faz uma silhueta e tá tudo bonito. Não dá. Você acaba ficando... Na verdade, é o que eu digo. Você fica mais exposto, entendeu? Porque você tá meio que mostrando todo o seu desenho. Então se você efetivamente colocou o bíceps no lugar errado, vai aparecer. Qualquer um vai conseguir identificar aquilo, sabe? E a outra coisa é que você fica muito na mão do colorista, sabe? Então, por exemplo, quando eu trabalhava com RPG, eu ainda, vez ou outra, ou eu coloria um trabalho meu, ou às vezes eu trabalhava com greyscale, né? Trabalhava com cinza pra fazer umas sombras, uns volumes. Mas eu tinha o controle daquilo. Sei. E trabalhando com padrinho, você passa adiante. Então o colorista, cara, ele pode salvar ou ele pode destruir o seu desenho. Ou ele pode fazer que nem o Júlio. O Júlio faz isso. O The Monster. O Júlio The Monster. Transformou o meu trabalho em uma coisa fantástica, entendeu? Caraca. Então, assim, muito depende muito do colorista. Então tem que ter muito uma interação ali com o colorista. E muitas vezes, assim, você não tem nem tempo de ter essa interação. Porque às vezes você vai, ah, vou fazer uma edição só. Aí você faz uma edição, sabe? Quando você pega várias edições, você começa a bater um papo com o cara. Aí começa, faz assim, ele te dá dicas. Ou seja, moral da história, conheça-te a ti mesmo, né? Moral da história, você tem que entrar dentro de você e descobrir o seu... É uma jornada, sabe? É sério, mas é um negócio. Dá pra escrever um livro. Uma jornada. Quadrinhos e o Zen, sabe? Não sei se existe esse livro, sabe? Fazendo quadrinhos e o Zen, sabe? Porque é uma coisa, eu falo isso muito. É uma coisa de você descobrir quem você é. Eu falo muito pra alunos aqui na casa. E o seu estilo, o seu jeito, tudo? O Ivan Reis, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim, estilo é o que você desenha quando você não tá tentando imitar ninguém. Entendeu? Não quer dizer que você não vá ter características de outros artistas. Porque você é uma amálgama das referências que você tem. Mas quando você não tenta... Vou fazer igual o Mike Mignola, por exemplo, agora. Hellboy, não sei o que. Doido demais. Tá vendo? Num processo de aprendizado, né? Quando a galera tá começando, a gente sempre faz isso. Você absorve soluções que o cara usa. Mas chega um tempo que você cansa, né? Tipo assim, que fica... Não dá pra continuar, você não acha? E é meio que também, assim... Já existe aquele cara. Se você vai fazer, você vai ser um... Por exemplo, eu adoro um artista. Foi o primeiro cara que me inspirou como desenhista. Era o Art Adams. Lembra do Art Adams? Ele... Mas... Mas... Esses são os monstros. Eu costumo falar pro pessoal o seguinte, tá, gente? O pessoal do meu público lá de escrita, né? Que o pessoal fala assim... Ah, eu quero escrever que nem o Tolkien. Eu quero... Calma! Escreva que nem você, que já tá ótimo. A sua missão na sua vida é escrever que nem você mesmo. Sim. E é desenhar que nem você mesmo. Exatamente. Porque tem os mutantes. Tem. Entendeu? Você já viu que um cara chama Kim Jong-D? Já! Já, medonho. Digita aí no YouTube, Kim Jong-D pra você fazer assim... Nunca mais vai... Não, não, não. Era um papel. Ele não é... Assim, não é que não é pra ser imitado. É pra ser imitado. Mas assim, não dá. Mas é outro nível. Não dá. Ele é o cruzamento de um mutante com um robô. Sacou? E virou um negócio. Com um robô. Com um robô. É um mutante de Asgard com um robô inumano e saiu Kim Jong-D. Porque o cara desenha sem rascunho. Ele sai desenhando. Não tem jeito. Sabe? Então... Mas eu vi um documentário com o Moebes. O Moebes chegava assim... Tem uma exposição que ele fazia... Lá na França. Quando ele já tinha aposentado. Já tava de casa e tal. Então eles botam umas paredes brancas. Ele fala assim... Vai lá, Moebes. Vai lá. Aí o cara começava. Com um pincel. Sem fazer esboço. Sem fazer porcaria nenhuma. Começava assim... No final tava aqueles painéis que ele fazia. Inteiro. Sem esboço. Sem nada. Isso é monstro. E o Arthur Adams é outro monstro. O Arthur Adams é um monstro. Até hoje. Foi o primeiro cara que eu olhei e tipo assim... Todo mundo que meio que fizeram... Imagens do Arthur Adams. Foi o editor de viola. Imagens... Foi o primeiro cara que eu olhei e falei assim... Esse cara é desenho diferente. Esse cara tem um traço dele. E putz... Foi isso que me... Foi o primeiro cara que eu olhei e falei... Putz... Eu quero ser igual a ele. Entendeu? E é legal que dá pra sentir... É interessante. Dá pra ver a escola. Mas ele é um cara que não é um cara que produz muito. Então você tem um outro artista aqui. Esse cara ele é incrível também. Ele chama Nick Bradshaw. Você já viu? Já. Ele é tipo... O filhote do... Ele é o Arthur Adams Ultimate. Sabe? Ele é o reboot do Arthur Adams. E o Arthur Adams existe. O Nick Bradshaw existe. Só que o problema é que o Nick Bradshaw conquistou o respeito e a fama dele. Ele é um artista fenomenal. Mas no início as pessoas olhavam e falavam assim... Ah, ele tá querendo copiar o Arthur Adams. Entendeu? O problema é que no caso do Nick Bradshaw, ele é muito competente. Ele conseguiu fazer um estilo que mesmo muito parecia. Meu filho de menis. Meu filho de menis com o Jorge Pérez. Ele transformou aquele estilo em algo dele. É algo que vem dele. Sim. Agora. Exatamente. Parece, mas é algo que vem dele. Mas ao mesmo tempo você tem um tanto de caras que... Tentaram copiar estilos e ficaram pelo caminho. Porque você não ganha uma... Você não bota uma sua digital ali. É. Não adianta. Muita pessoa pensa assim... Ah, sei lá. Um cara que já foi top todo mundo queria copiar. Que era o Brian Hitch. Todo mundo fazia assim... Ah, o Brian Hitch é sensacional. Mas ele cobra caro. Eu vou ser o Brian Hitch dos pobres. Cara, não se venda por pouco. Entendeu? Sabe? Só no começo da carreira. Não sei no começo da carreira. Entendeu? E porco. É diferente. É porque nós somos brasileiros, né? Então brasileiros sempre dão o jeito. Cara, no começo da carreira você se vende por pouco até por zero. Lá fora você vende também por pouco. É início da carreira. Eu falo muito isso. Para muitos alunos é isso. O difícil não é você entrar no mercado. Primeiro que é mais difícil permanecer do que entrar. Mas entrar no mercado não é tão difícil. O problema é o tempo que isso leva. Entre você estar aprendendo e você chegar a ser um profissional no mercado. Entendeu? E não existe em nenhum momento, agora que a gente chega para você e fala assim, parabéns. Você conseguiu entrar no mercado. E põe um paletó dourado assim com um brasão do mercado de quadrinhos. E aí fala, agora você é um quadrinista. Pode relaxar. Não é isso. Você vai fazer o quadrinho da... Sua tia resolveu fazer uma cartilha para os alunos sobre higiene. E aí você vai desenhar para a sua tia lá e ela vai te dar duas tortas de morango que ela faz, entendeu? Cara, você já é um quadrinista, entendeu? Sabe? Então, tipo assim, ah, beleza, você fez aquilo ali. Aí a seguinte é, ela mostrou aquele gibi para um amigo dela que tem uma empresa e o cara quer fazer um gibi de prevenção de acidente no trabalho. Aí ele vai te pagar. Mas merreca porque todo mundo acha que um desenho custa 20 reais, entendeu? Toma uma pausa. Menos encostos. Toma uma pausa. Quadrinho de acidente. Bom, já fiz, estou pensando aqui. Mas igual, você, ô, meu Deus, nos anos 90 eu fiz essa porcaria, tá? Quando eu ainda estava, eu tinha aspirações de ilustrador. Estou falando assim, quadrinho de segurança de trabalho. Eu só ia fazer uma piada com isso porque eu acho que todo quadrinista brasileiro parece que é a fase essencial. Ou você faz quadrinho de trabalho ou segurança de... Ou os brasileiros sofrem muito acidente nas empresas também. Porque é um mercado. Ou quadrinho educativo. Todo quadrinista sempre faz essa desgraça. Exato, exato, cara. Tipo assim, é... Na prefeitura. É a porta de entrada, né, cara? Quadrinho da dengue. Eu lembro, acho que eu fiz um quadrinho da dengue. Aí vem lá o fiscal, boa tarde, eu posso verificar as coisas. Aí ele entrega o porneto. Aí é aquela história nem um pouco expositiva, do jeito, não pode deixar pneus. Aí tu bota os pneus, assim. Isso é muito Brasil, cara. Eu não sei se os americanos fazem isso, mas aqui... Realmente, esse tipo de coisa eu não sei. Podia fazer uma pesquisa com todos os quadrinistas. Quem já fez a segurança do trabalho. Vou fazer na New York também, como falaram de todo mundo, assim. E os resultados são... Segurar essa dengue, isso aqui. Muito bom. Mas, assim, na verdade, o que falo muito para os alunos no início é... Você tem que jogar nas 11. Você corre na linha de fundo, cruza e vai para a área para cabecear você mesmo. Você é brasileiro, velho. Então é... Ah, o que eu já fiz. Vamos lá, eu listo coisas que eu já fiz. Cartilha, livro infantil, panfleto, personagem para a empresa, assim, logotipo. Personagem, logotipo. Pintar parede. Tem que pintar uma parede. Acorda o meu filho, ele quer que pinte um negócio de... Quer pinta o super-homem? Exatamente. Pinta o super-homem e o halsecho do lado. Abraçar. No início, você vai topar qualquer coisa. Porque você quer ganhar. Então, eu já pintei piscina, oficina mecânica. Você pinta o carrinho, o carrinho do carros. Maneiro. O vergonha não é, corta, corta. Não, cara, mas isso é normal. Isso é normal, faz parte. Você quer todo aquele trampo. É, isso aí. Então, tipo, eu falo, você tem que estar disposto a fazer tudo. Eu vejo uns caras, às vezes, chegarem para... E também para pegar garra, para pegar coisa. Você pegou o contrato, você tem que chegar até o final. Você tem que entregar o... Fazer a merda. Se você não se forma em medicina, alguém vira amanhã para você e fala assim, amanhã tem uma neurocirurgia para você fazer. Exatamente. O cara tem que voltar a andar, entendeu? Sabe? Não é assim. Você vai cuidar dos pacientes lá no pronto-socorro, o cara chegando com... E outra coisa que eu sempre converso com você, você também agora, você cuida, né? Dos seus mãos, suas mãos. Sim, sim. E suas mãos são o seu trabalho, né? Sim, sim. Você não joga vôlei, por exemplo. Não. Na verdade, eu... Nem faz a MMA. Faz a MMA de datação. Eu não posso falar esse pedido. Eu precisava fazer um pouco mais de atividade física. Não, não, mas a... Mas você ia falar a mão, a mão, né? Não, sim, sim. Na verdade, o que acontece? Esse primeiro trampo que eu peguei para a Marvel, que era o meu primeiro trampo para a Marvel, aí você já fica nervoso, quer mostrar serviço e tudo mais, eu estive desenhando tendinite no joelho. Oh! No joelho? Porque estava parado demais. Aí inflamou. Caramba. De ficar sentado, desculpa, de ficar sentado o dia inteiro, assim... Nossa, mãe. Meu joelho começou... Cara, fiquei impossível andar, assim, tipo, do mundo. Cara, de ficar sentado. De ficar sentado horas e horas. Horas e horas e horas. Então, tipo assim, o joelho ficava na mesma posição o tempo todo e aquilo dava tendinite. Nossa, mãe. Outra coisa, por exemplo, eu estive trabalhando com a mão, assim, você está lá, está desenhando, você fica ali, a sua mão fica numa posição travada, segurando o lápis ali, forçando contra o papel ou contra a tela e a sua mão está tensa. Então, você tem que, ok, parei, fui fazer xixi, bebeu uma água, tomou um café, tira, ó, mexe a mão, os dedos todos, entendeu? Deixa a mão relaxar um pouquinho. Outra coisa que é interessante, ah, desenhei o dia inteiro. Uma coisa que eu percebi era desenhei o dia inteiro. Agora eu vou jogar videogame, é a mão no mouse, jogando videogame no PC, entendeu? Ou no controle. A mão continua tensionada, você tem que relaxar a mão de alguma forma. Normalmente a gente tem essa tendência, né? Você sai, vai para o celular, vai para o controle do Playstation, entendeu? Então é interessante. Escoço também de você virar assim. Sim, sim. Eu acho que é interessante. Primeiro, não economiza na cadeira. Eu tenho uma cadeira que eu gastei uma grana lá, entendeu? E nem é a cadeira que eu queria. Eu queria uma cadeira daquelas mega, que você sente a cadeira e te abraça, assim, sabe? Põe os braços em volta de você e te acalenta, assim, sabe? Eu preciso da cadeira de gamer, assim, aquelas cadeiras que o cara parece uma nave espacial, assim. Não, a minha é só uma cadeira normal com espaldar alto, assim. Que é para eu poder, assim, espalhar minhas costas na cadeira. É lógico que a gente fala tudo isso também e o pessoal... Mas tem que, assim, trabalhar 30 minutos, 40 minutos, parar, fazer um exercício. Eu digo assim, se você fizer isso nas suas paulas de xixi e água, já está bom. Já relaxa, já ajuda. E, obviamente, que o pessoal acaba acontecendo, o pessoal esquece de beber água, acaba esquecendo de comer, entendeu? Então você tem que se manter hidratado, você tem que manter... Cuidar da saúde é importante. Porque o pessoal não tem essa noção que a coisa é física. O pessoal acha que é um trabalho, assim, tipo assim, intelectual. Não! É pauleira! Vou te falar aqui, a parte intelectual... É operário! É como se fosse, né? Para mim, pelo menos, eu não sei, não posso falar por todos os quadrinhos, mas para mim, a parte intelectual, ela... Ficou engraçado. É tipo Simpsons, né? É tipo... Na parte intelectual... Ou rosquinhas! Ou rosquinhas! Vamos começar a fazer limitações. É, o próximo, é. Ou rosquinhas! Ou rosquinhas! Ou roteiro da Marvel! O que é para fazer? Desenhar o modoque! Esse é o trabalho intelectual. O modoque! Mas, eu acho que muito disso é, tipo assim, o trabalho intelectual, o trabalho de criatividade, ele está quando você faz o layout da parte. Porque ao contrário do que o pessoal pensa, você não sai desenhando direto. Você monta a história, planeja ela, os quadros, a narrativa inteira. Isso é um trabalho que eu não consigo nem escutar música nessa hora. Sabe? Eu tenho que sentar, quando eu pego o roteiro, eu leio o roteiro inteiro, aí eu pego e vou página por página, fazendo as thumbnails, que a gente chama, que é uma página desse tamanho, assim, rabiscadinho. Menor que uma 5x7, daquelas antigas de passaporte, assim, 3x4 quase. Pequenininho só para eu planejar a história, aí depois eu vou fazendo os layouts maiores, que também são pequenos, não é feito no A3, né? Faço o layout e aí... Essa é a parte intelectual, você está pensando ali e tal. Cara, depois disso são 20 dias aí. É mais mecânico, assim. É mecânico, porque, tipo assim, lógico, não é mecânico totalmente, você tem que pensar. Quem sabe o que você está fazendo, não é, não é esse negócio. Que é uma impressora matricial, assim. Nem dá ideia para o Zuckerberg, né? Ele vai fazer uma inteligência artificial que faz quadrinho, o cara vai... Qual será? Jack Kirby? Aí você bota lá... Você tem que baixar o DLC do John Byrne, entendeu? O DLC do John Byrne. Aí ele faz o desenho do John Byrne. Mas na verdade, assim... É como assim, ó. Exatamente. E aí, o que acontece? Você vai passar muito tempo depois desenhando. Tem um trabalho aí que é braçal, que é mecânico. De você estar todo dia, um dia inteiro, na prancheta, colocado, de preferência, com os seus joelhos. O pé plantado no chão, os joelhos em 90 graus. E mexendo de vez em quando, né? E as suas costas desenhando. Então, tipo assim, isso é um trabalho que acaba dando uma... É um trabalho muito focado. E, tipo assim, o que você vai falar assim? Tenho que pensar? Não. Eu falo que eu vejo o filme com os ouvidos. Eu vejo muito filme com os ouvidos. Porque eu boto o filme com a rolar e não vejo. Eu tô só ouvindo aqui, entendeu? Isso, na verdade, quem falava também foi o Glenn Fabry, sabe quem é? O capista do... Certo, agora é um monstro. Eu conheci, eu tive a chance de conhecer ele. Um cara que tem as manhas, né? Porque ele consegue, eu lembro o Brian Talbot que me falou isso uma vez. Que o... Deve ser amigo, né? Deve ser, deve ser. É, que o Glenn Fabry, ele tem a manha de desenhar coisas complexas com poucas... Sim, não, ele é impressionante o trabalho dele. Ele consegue, assim, o que um outro desenhista ia fazer, um ângulo assim e tal, ele tem um jeitão de, ele resolve a narrativa e tirando que é uma podrela só, que é demais. Não, é impressionante. E aí ele falava que tem uma faixa de programação televisiva, que é tipo assim, não pode nem ser muito bom que você queira ficar olhando pra tela e nem muito ruim que aquilo te canse psicologicamente. Então ele fala, tem uma faixa de coisa ruim na TV ou no Netflix ou o que seja, você pode ver com os ouvidos, entendeu? Então normalmente eu pego muitas séries, essas séries de advogado, séries de... Podcast também você não escuta. Direto, eu escuto e gravo, né? Então... Não, você escuta o seu? Não, 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 eu não aguento mais não, entendeu? Eu não aguento mais assim... Inclusive, olha, o Fiorito faz parte dos maiores podcasts brasileiros, se não o maior, eu não posso falar o maior que aí vai dar um monte de... O oitavo maior. O oitavo maior, o décimo oitavo, mas não. É famosão, que é o MDM, o Melhores do Mundo, é sobre... Eles falam sobre quadrinho, o que mais? É tipo... Coisas nerds? Não, o MDM fala de tudo, é verdade, né? O MDM hoje em dia, inclusive, tá se expandindo, né? Tá em printing, né? Tem várias franquias, né? O MD Mangá, que fala de mangá, tem o MD Games, eu acho. Tem o The Walking MD. Não, tem o MD Manas agora. Fear of the MDM. Tem o MD Manas, que é só com várias minas falando de quadrinhos, falando de coisas relacionadas a... Então, é uma... Na verdade, não é um podcast, é um conglomerado de podcasts. É tipo, é a maior empresa... É a maior empresa, talvez, da América Latina. Quando checam os cheques do MDM lá em casa, é sempre uma alegria. É tudo cobrança. Então, aí vocês cobrem, eu vou botar os links dos 12 podcasts brancheados do MDM aqui embaixo, pra vocês conhecerem. É, a gente tem... O MDM tem uma equipe gigante, e de vez em quando eu tô live, entendeu? De vez em quando, isso, exatamente. Quando eles não resolvem gravar em algum horário meio... Ou fazer live. Não, e obviamente que eu fico gravando e desenhando. Porque é outra maneira de você passar lá, você grava 3, 4 horas de... Ah, você grava e tá desenhando ao mesmo tempo? E desenho, desenho. Quando é uma coisa mais mecânica, sabe? Quanto mais mecânico, melhor. Se você tá falando, interagindo, aí eu vou fazer um cenário, eu vou fazer, sabe? Umas coisas no fundo. Desenhar carro, desenhar um banheiro, né? Eu odeio desenhar carro, eu odeio desenhar carro. Mas o Rodney falou a mesma coisa. Não, todo mundo odeia desenhar carro. Todo artista odeia desenhar carro. Porque não é só saber a perspectiva. É uma perspectiva chata de fazer, né? Sim, eu entendi. Porque dá trabalho e fica torto. Não, por exemplo, a Cyberbite com a Kira, você acha doido desenhar. Não, quando você tá empolgado, é bom. Nave, você gosta? Nave? Não, depende. Porque a nave você pode dar uma roubadinha, senão você nunca sabe como é que é a nave. Agora, o cara fala assim, desenha um... Ah, o carro tem que ser... Desenha um Vectra. Ah, meu. Aí você tem que desenhar um Vectra. Aí você tem que pesquisar. É o que eu falo, não é aquele carrinho, tipo, quatro rodinhas e um... Um carrinho genérico XY. Que parece um carrinho de brinquedo, né? Porque quando você vai desenhar o carro, ele tem todo um monte de características. E prédio? Você desenha? Você gosta de desenhar? A prédio ou você faz um Le Cochambre, que eu já vi vários desenhistas fazendo, que bota assim uns traços... Eu aprendi a gostar. Você aprendeu a gostar? É, no início eu não gostava, não. Mas eu aprendi a gostar. E admito que o digital ajuda nisso. Ah, sei. Atenção, o digital, ao contrário do que as pessoas pensam, que você fala assim, você trabalha como? Eu trabalho digital. É, derramando. Não, a pessoa fala assim. Derramando. A pessoa vai, ah... Aí eu falo, ah, o quê? Entendeu? Ah, digital é... Não, não tem assim, desenhe o botão. Desenhe o Batman voando. Entendeu? Não é assim. Você tem que desenhar igual no papel. Só que, por exemplo, alguns programas, eles te permitem criar o grid de perspectiva. Então você consegue se ater àquele grid muito mais fácil. Então eu posso botar um ponto de fuga que seja na Conchinchina, e ele vai continuar seguindo aquele ponto de fuga. E essa coisa, esse dilema entre arte no papel e arte digital, ó, eu vi vários artistas veteranos, é... Ah, eu esqueci o nome, porque eu sou ruim de nome. Você sabia que o Brian Boland... Não, o Brian Boland. O Brian Boland fez Camelot 3000, que fez Piada Mortal, ele não produz uma página física, acho que deve ter mais de 15 anos. Não, sim. Os artistas veteranos falam assim, você sabe por que a gente não usar? A gente não usava computadores na década de 70? Porque não tinha, velho! Porque não tinha! Se tivesse, usava! Porque os caras... Veio, artista de quadrinho, ele precisa trabalhar, precisa produzir! A melhor coisa que eu vi disso foi o seguinte, você consegue fazer uma linha reta, sem uma régua? Totalmente reta, sem uma régua? Só os mutantes. Tem, os mutantes, que você vai falar que consegue. Agora... Uma ferramenta! Se você não sabe usar o digital, não sabe desenhar... Se você não sabe desenhar no papel, você não sabe desenhar no digital. E vice-versa, sacou? Então, é desenhar. Só muda a maneira que você interage. É uma caneta, continua sendo uma superfície... É, a mesma coisa! Sacou? A única vantagem que realmente eu devo admitir, que é muito boa, é você trabalhar com Ctrl Z. E vai mais rápido! Isso é o que me aconteceu de eu estar fazendo, desenhando no papel, e aí faço assim com o dedo, assim, no Ctrl Z, assim, só que eu estou desenhando no papel, ou então às vezes eu estou trabalhando no digital, eu apago um negócio, passo a mão assim para tirar a raspada borracha! A raspada borracha! Assim... É que a gente entra em um automatizado, cara. Aí você bota assim, cadê a outra camada, né? O papel lá. Aí tem o papel, você fala, ai, pintei a camada. Ai, cara, isso! Isso é demais, legal! Mas é basicamente isso, assim, sabe? Então eu acho que é um trabalho, eu falo que as duas grandes mentiras, sobre trabalhar com quadrinhos são, uma é que é impossível, e tem gente que fala, não dá! São alguns poucos escolhidos, sabe? Algumas pessoas que receberam um dom, parece que veio, sei lá, uma nave alienígena e falou, toma esse anel aqui, um anel comic book, e aí a partir de agora você é o capitão do desenho. Não existe isso, você consegue entrar no mercado de quadrinhos. E a outra grande mentira é que vai ser fácil, porque não vai. Não adianta alguém te dizer assim, vai ser mole você entrar no mercado de quadrinhos. Qualquer mercado de desenho, mas quadrinhos... Não é mole nem de entrar e nem de ficar, de permanecer. Nem de ficar, nem de ficar. É uma luta, você tem que matar um leão... Porque a pessoa entra já com um raciocínio, não do caminho, ela entra com um raciocínio do final. Do final. Ela quer dar... Já me perguntaram isso, exatamente, assim, eu já desenho como hobby, eu começando a me aplicar agora, em quanto tempo você acha que eu estou desenhando o Homem-Aranha? Eu falei, talvez nunca tenha artistas que nunca desenharam o Homem-Aranha. Se o seu foco é desenhar o Homem-Aranha, talvez não seja, faz um fanzine, faz uma fanart, entendeu? Mas não... Ou você quer viver de desenho, show. Agora, você quer desenhar o Homem-Aranha, ou você quer ser o famosão do evento, não é essa praia. Sabe? Eu falo isso. O cara quer ser músico. Então você tem que ser feliz tocando no barzinho, produzindo o disco do fulano ali num estúdiozinho, ou vendendo o disco da sua banda. Agora, você quer ser famoso pra tocar no Rock in Rio, essa não é a carreira de músico. Entendeu? Tem que ralar. Tem que ralar. Tem que ralar, ralar, ralar. Não, e às vezes o sucesso pode nunca vir. E pode nunca vir. E a coisa, a sua arte tem que te bastar. E o que é sucesso também, entendeu? Uma vez eu pensei, com todo respeito ao Ivan Reis, que eu acho que é um dos caras que mais me influencia, o Ivan é um monstro, ele é um mutante, que a gente falou. O que é sucesso quando alguém faz um vídeo tomando banho numa banheira cheia de espaguete e ganha 10 milhões de views? Exatamente. Mas eu comento muito assim, eu falo, por exemplo, eu imagino, eu tô em casa lá, agora tá no friozinho, mas calor, tô de short, sem camisa, delícia de imagem, e eu lá desenhando o quadrinho. E ao mesmo tempo o Ivan Reis tá lá na casa dele, com outro short, talvez mais bonito que eu, uma imagem não tão horrorosa, sem camisa, desenhando, a gente tá na mesma situação. Lógico que existe uma diferença gigante entre não só a qualidade do trabalho dele, como o pagamento dele pro meu, mas é a mesma coisa. Então a gente olha e fala assim, o que aí é o sucesso, o sucesso é o sucesso financeiro? Tudo bem, o sucesso financeiro é realmente uma coisa relevante. Mas ao mesmo tempo, nenhum de nós entrou no mercado de quadrinhos, eu acho, pra ganhar dinheiro. Ninguém entrou no mercado de quadrinhos e falou, ah, esse aí, esse aí, ó, agora eu vou ficar ricão, iates, sabe, aquele pica-pau, iates, mulheres, sabe, ninguém entrou no mercado de quadrinhos. Todo mundo vai só desenhar, 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 desenhar no geral. O que ama, o que gosta, né? O que ama, cara. É. E a possibilidade de você viver num país fodido, que nem o nosso, América do Sul, essa desgraceira toda, e ganhar sua vida com a sua arte, né, já é um milagre. Sim, sim. Se imaginar, a gente tem, aqui no Brasil, é isso que eu sempre fico pensando, a quantidade de artista e de gente talentosa que nunca chega a ter um grau de reconhecimento. Sim, sim. Mas, isso é algo difícil, só quando a pessoa fica velha, passa dos 40 e começa a sacar isso. Na verdade. Você tem que agradar, é você. Sim, totalmente. Você tem que estar satisfeito com você, cara. Se não é você, senão você é um youtuber. Se não é. Não um youtuber que produz conteúdo, mas é o que você falou, lá da banheira de macarronada. Uma banheira de macarronada. Eu e por meio da bologniza, entendeu? Mas se é a viagem do cara, também, eu não tô nem aí, eu sou... A viagem do cara, o cara... Você faz pra ele. Você faz pra ele. Você acha esse nó, velho, eu sou o cara da macarronada, velho. É, agora vai ser carbonara que é pra eu ganhar mais 10 mil mil, entendeu? Não. Faz pra você, é. Eu acho isso, uma das grandes vantagens de você poder trabalhar... Porque se você não faz pra você, você não aguenta os perrengues. Você não aguenta os perrengues. Não aguenta os perrengues, cara. Eu faço... Eu não sei se eu posso falar isso no vídeo aqui, se não der a corda. Mas não é nada demais, mas eu digo o seguinte, trabalho é trabalho. Por mais que você goste de desenhar, você gosta de fazer o que você faz, é trabalho. E vai chegar. Você tem que ter seriedade e profissionalismo. Ator pornô, tem dia ruim. É. Que o cara fala assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no set ali, vai ter que fazer uma performance, aí o cara, não quero, minha cachorra tá doente, minha avó morreu. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, minha unha tá encravada, eu tô... Tem dia que o cara não quer. Não quer. Mas ele tem que ir porque é trabalho. Então, obviamente, é um negócio exagerado que eu falo, mas... E óbvio que eu falo, meu melhor dia no escritório é pior do que o meu pior dia na prancheta, sabe? Então, eu adoro desenhar e quando você pensa que você vai acordar de manhã, vai falar assim, porra, hoje eu vou desenhar, porra, tem que fazer uma splash page do Cartão América. Você fala, porra, que foda. Mas, cara, tem dia que você vai acordar mal, tem dia que você vai acordar triste, tem dia que você vai acordar um monte de coisa. E é um trabalho, você tem que sentar lá e fazer. Não é porque você tá triste, você vai falar, ah, eu vou ficar jogando PS4, que você era o The Witcher. Sabe? Não tem isso, sacou? Você tem que ser profissional. Tem uma fala, tem um ditado, assim, americano, assim, que é... Isso é pra escritor, mas funciona pra artista também, né? Pra screenwriter, né? É que você, você, quando você, você é artista, quando você profissionaliza, você descobre que você virou um profissional quando chegar uma hora que você fala assim, o que que eu tô fazendo? Tipo assim, ah, não, eu tenho que fazer isso hoje. Exato. Então, assim, vai chegar um ponto que a sua arte vai chegar os dias que não vão te dar prazer. Não. Exatamente. Você vai fazer porque você tem que fazer. Você tem que sentar naquela cadeira e você tem que atravessar aquela cena, você tem que escrever aquele capítulo, você tem que fazer aquela página. Não, e tem pior. O que tem que fazer? Porque é muito fácil você pensar assim, eu quero trabalhar com quadrinhos, eu vou desenhar o Capitão América, eu vou desenhar o Verini, o Batman, o Superman, mas até você chegar lá, você vai desenhar as aventuras do Capitão Mendoim, vai fazer, sabe... E até desenhando o Batman, você vai ter que desenhar o Bat-Banheiro. O que eu mais ouço de desenhista amigo meu é tipo assim, puta, peguei o título do Batman e é só conversa. É só conversa. Porque é uma investigação, entendeu? Sabe, uma fase do Batman que o Batman tá preso, aí não aparece o Batman, entendeu? Você tem que desenhar. Você tem que desenhar, cara. Você tem que desenhar. A vida não é splash page. Não é splash page. Mas esses momentos passam, esses momentos passam e chega o outro dia que você tá assim, uau. É excelente. Parece que a gente tá deprimindo a galera. Não é pra deprimir não. É maravilhoso. Vou contar na real. Não, todo dia eu acupo, é porque na verdade a galera glamouriza demais. É, exatamente. A gente vai evento. E aí na primeira dificuldade desiste. Na primeira dificuldade, ai meu Deus, não sabia que era difícil assim. Na primeira rejeição de um editor, o cara fala assim, ah nunca mais vou mexer com isso. E eu falo assim, é legal, por exemplo, você vai a um evento. Você chega no evento e tem um monte de, ah, de repente, pedir autógrafo. Aí pede uma commission, compra um gibiceu, compra um print, elogia. Você dá entrevista, ó, ó, dando entrevista. É, é. Aí, cara, ah, olha que glamour. Isso é um, dois, três de ano, ano. É, 362 é sentado na prancheta. Sozinho. Sozinho, entendeu? Por isso que, inclusive, eu sei que não dá, porque tem muita gente que mora longe, mas se você puder encontrar a galera que desenha, cara, é uma das melhores experiências que tem. Porque você tira energia dos outros, né? E você troca a experiência, você troca a técnica e você conversa sobre aquilo. Você vai conversar de desenho mesmo com alguém que não entende, tipo, a pessoa olha... E é muito legal você também pegar a mutante, né? Você pega aquele desenho seu que você tá encalacrado com uma coisa assim e passa pro Júlio e diz, ah, faz isso. Exato. Aí eu sinto, what the fuck? Não, você imagina só assim, tenha só uma noção dos meus grupos de WhatsApp. É. O que eu recebo dos meus grupos de WhatsApp, tipo, Pansika, Rolson Rocha. Eu sei, Pansika, só monstro. O Júlio, Chris Bolson, Iggy. É. Só mandando coisas assim, Heber Ferreira, artinalista do Ed Barrows. É, é, é. Aí você começa a ver os que os caras mandam e você fica, tipo... Nossa. E aí o cara, porra, ficou uma merda. Você fala, ah, não. Ah, se mata, cara. Se mata. Ok. E pra gente terminar aqui, só pra terminar com a palhinha, que eu sei que você curte o The Walking Dead. Gosto, gosto bastante. Dos quadrinhos também, né? Sim, acho que eu gosto mais dos quadrinhos do que do seriado. Gosto do seriado. Eu falo que eu não sou um movie-hater, eu sou um movie-liker, digamos assim. Sei, sei, sei. Eu gosto de quase tudo. Mas os quadrinhos, eu acho, puta, são muito superiores, né? A Walking Dead. Pois é, e agora vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Vai, mas... Na próxima edição, não sei quando vai sair esse vídeo, mas na próxima edição vai acabar o último... Mas eu acho bom. Vai ser 192, eu acho. Por aí, é. É interessante a gente ter esperado até o 200, né? Exato. Parece que foi uma surpresa. O zumbi matou primeiro. Eles achavam que ia chegar no 200, o zumbi veio no 192. Mas eu tenho uma outra série do Robert Kirkman que eu gosto também, da Image, que chama Invincible. Você já leu? Já, vantagem. Eu li tudo, entendeu? Inclusive, eu tô com o segundo em cadernar, comprei aquele tijolo de peso de porta. Comprei o primeiro, agora eu comprei o segundo, mas ele foi capturado pela minha esposa pra me dar só no Dia dos Pais, entendeu? E vou comprar o terceiro. E eles encerraram também com cento e tantas edições. Sei. E eu acho bom, cara. Você acha legal? Porque não fica aquela coisa do tipo, pô, imagino que o Kirkman esteja de saco cheio, o cara que tava desenhando atualmente quem era, o... eu sempre confundo os dois. Enfim. Você acha que eles já tão assim... Não sei se tão, mas devem estar, entendeu? Se eles tivessem cheios de ideia, continuava, tenho certeza. É porque, é porque, uma coisa eu tenho que confessar, realmente a série, depois ali do 100, 110, mais ou menos, ela entrou num círculo, ele tentou quebrar de qualquer forma, assim... Entra uma mesmice, que aí ele chega num lugar, constrói uma comunidade, a comunidade é destruída. Chega num lugar, constrói uma comunidade... Ele tentou quebrar, explorando mais os personagens, assim, mas eu achei interessante que ele não conseguiu, sem dar spoiler, mas ele não conseguiu dar um fim, um fim... Sim. Pra... Pro mundo. Mas na verdade... Ele deu um fim pra história de um personagem. Eu não sei, você vai saber muito mais disso que eu, que você é escritor, mas eu, como eu vejo, o tema zumbi tem essa própria armadilha dentro dele, que é o quê? Porque ele, é, é, você, ou se você tem uma cura, ou se você resolve, o problema deixa de ser tão assustador. Você mata a ameaça que é a coisa zumbi. Mesmo que seja uma coisa extremamente difícil que você diga assim, tipo, não, olha, tem um laboratório na Conchinchina que tem uma única seringa com a cura do vírus zumbi. Você tira imediatamente o problema do gênero zumbi, que é a desesperança. Que é tipo, ó, foi tu pro vinagre, não tem um jeito e tem que viver assim, no vinagre, entendeu? Mas o que eu achei, o que eu achei, assim, interessante, é que ele não achou uma solução pra humanidade. Sim, sim, você diz um equilíbrio, como se a sociedade entrasse num equilíbrio. Ele não achou. Ele, o, 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 é um, é um quadrinho extremamente pessimista. Sim. Porque no final você não consegue nem estabelecer uma sociedade, nem que você bota, tipo, Attack of Titan, bota umas muralhas, e aí cria uma espécie de, 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 reconstrói. O Romero faz isso naquele, City of the Dead. City of the Dead. Que é um prédio, não sei o que, tem um negócio morado, não é? Morado e tal. Ele, ele optou por, não, ele optou pela... Você sabe como é que começou o Walking Dead, a ideia do Walking Dead? Não, isso é joia, bom. O Robert, que eu vi, tem num, se eu não me engano, tá num documentário que chama The Image Revolution, Você viu? Image Revolution. Já. Vi. E ele tá mais pro final, que ele se juntou a Image, aí ele fala que o... Gente, esse documentário é ótimo, ótima indicação. The Image Revolution. Tem no YouTube, mas acho que só tem em inglês. Em inglês, né. Mas é fantástico, fantástico. É sensacional. Ele mostra... Robert Field... Não, ele mostra o áudio e a decadência também. E o Renascimento. E o Renascimento como uma editora de arte. Independente, criativa e tal. Mas ele falava que ele chegou com uma proposta, ele não era ninguém na época, ele chegou com a proposta de uma história de zumbi. Aí o editor Renascimento falou assim, ah, cara... E preto e branco, né. É, preto e branco. Aí ele falou assim, ah, cara, não tá mal, mas zumbi tá saturado, é tudo igual, sabe, não vai pegar, tem um monte de coisa de zumbi já. E nem tinha na época, né, porque meio que o Walking Dead foi um sopro novo, né, no gênero. Mas aí eles falando isso, e aí ele virou e falou assim, não, mas é que a minha história de zumbi, ela é meio diferente. Lá na frente, você vai descobrir que o que criou os zumbis foi uma invasão alienígena. Eles usaram, tipo, um vírus zumbi pra exterminar, pra poder invadir. Aí o editor falou, porra, aí é diferente, vamos fazer. Aí começou a fazer a história. Aí quando chegou lá na... Acho que em algumas edições à frente, o editor virou pra ele, vem cá. Cadê os alienígenas? Não, e os negócios vêm dentro, foi um sucesso, né. Ele falou assim, cara, deixa eu te falar, eu não sei se esse negócio do alienígena é bom, não tá funcionando a série assim. Aí diz que o Kirchner virou e falou assim, não tinha alienígena não, eu só falei pra tu aceitar. Só foi o pitch, né. Foi só pra você aceitar, mas não tem alienígena nenhum na história não. Tá isso, entre tantas edições. Entre tantas, e o cara acreditou na ideia dele e foi atrás. O que é muito legal no Walking Dead, em termos narrativos, é que se você observar a estrutura da revista, ela sempre termina com um cliffhanger pra te deixar querendo ler mais, entendeu? Só que existe um mês de diferença entre um cliffhanger e a continuação, que é bom, mas esfria no longo de um mês. Cara, lê o Walking Dead encadernado. Eu peguei emprestado com um amigo meu uma vez, um Walking Dead Compendium. Cara, é suave a leitura, porque vai embora e você lê, sabe, você lê 20 edições e tipo, cara, que eu tenho que parar, que eu tenho que almoçar, mas você quer ler a 21ª. Não, e o grande lance do Walking Dead, e por isso que eu leio, vou reler agora que terminou pra ter essa experiência, é que é uma história sobre escolhas difíceis. Esse é o básico e, assim, exploração de personagem, que é o que todo mundo gosta. Sabe que eu ganhei um projeto pessoal de zumbi, né? Tem um twistzinho, tem um twistzinho que eu não vou revelar, entendeu? Sei, mas você pensa em fazer, trabalhar com zumbi. Ainda bem que acabou, né? Acabou. Agora eu vou ser o novo Walking Dead. Vou no que todo mundo já foi, né, cara? Então, aguardem. Não, não, tá aguardado, tá aguardado. Mas, o que que acontece? Eu falo que é a minha macumba pessoal, entendeu? Porque se eu estiver sem trabalho, porque você tem épocas, mesmo você trabalhando como desenhista, você é freelancer, então você vai ter momentos que vai estar sem trabalho. Você tem momentos que você está cheio de trabalho, eu falo isso. Ser freelancer já está preocupado que tem muito trabalho e preocupado que tem pouco trabalho, sabe? Está preocupado o tempo todo. Mas o... Sempre que eu dar uma parada assim, eu falo, vou investir nesse meu projeto pessoal, entra no trabalho. Aí eu falo, eu não fico mais sem trabalho. Toda vez que eu quiser... É o projeto macumba. É o projeto macumba, cara. Então, tipo, nesse sentido. Então, gente, olha, muito obrigado, Márcio. Obrigado a vocês. Bom demais. Então, gente, esse foi o Grande Fiorito. Aqui embaixo tem todos os links possíveis. MDM, vocês encontram com ele sempre lá no MDM, sempre quando ele pode. Sempre que eu posso. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Confere os cursos, o site da Casa dos Quadrinhos. O Fiorito é professor aqui na Casa dos Quadrinhos, né? Da curso de... Varia sempre. Varia sempre. Esse semestre eu dei aula de anatomia, dei aula de pintura digital. Mas normalmente eu sou conhecido por ser professor de narrativa. Professor de narrativa, narrativa visual e tudo. Narrativa visual, é. Então é isso aí. Então o Fiorito é aqui, professor da Casa dos Quadrinhos. Então você visite aqui, conhece, conversa com ele, encontra com ele. É gente fina demais. Visita lá também o Nitro Blog aqui no YouTube. E até o próximo Nitro Blog Entrevista Casa dos Quadrinhos. Dois demais. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se inscreva aqui no canal Casa dos Quadrinhos. E aqui no canal do YouTube, do Nitro Tube também. E aperte o sininho para as notificações. Não esqueça de apertar o sininho. No meu canal também, que eu não tenho canal no YouTube. Isso. Não, mentira. MDM tem canal, não tem canal? Tem canal, mas é só pra... MDM tem um canal lá. Então vocês procuram ele lá, botam MDM assim. E vê se acham os canais desse cara. Eu já falei, vai nas minhas redes sociais. Arroba mais ferido pra tudo. Arroba Márcio Fiorito pra tudo. No Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, Twitter, Facebook. Eu já falei que eu só não tô no Tinder e no Pokémon GO. O resto eu vi em todos. Bota no Márcio Fiorito, no Google, que aparece um monte de coisa. Inclusive aparece a ficha dele lá no Kiara Escuro Studios. Tá super defasada. Não, mas esse é o problema que os artistas não mandam as atualizações pros sites. Não, artista que trabalha não atua... É, se tiver com a bio muito arrumadinha, as galerias tudo atualizadas, não tá trampando. O cara tá lançando Twitter o tempo todo, stories o tempo todo, porque... Tá sem trampo. Tá sem trampo. Tá sem trampo. Então é isso aí. Até mais. Valeu. Olá, amigos! Olá, amigos! É um chão tão assim, ah! E pá, pé, pé! Dente voando, sai voando, um dragão passando. Casa dos quadrados. Tem que ter explosão, cara. Vai, que eu bem, tem a manha. Tem que ter antiga sonora. Faça elevar. A nota do seu professor. A nota do seu professor.